Bom, agora que a gente já sabe que o Luiz foi sequestrado, Gabriel Eu queria dizer que eu tenho as coordenadas Você tem? Você já conseguiu? Ué, claro, o pessoal realmente comentou, você não viu não? Cara, se falar que eu não vi Eu plenamente acredito em você Ih, rapaz, eu de novo aqui Bom, já sabe, né? Aqui embaixo na descrição tem o meu Instagram Olha só, tô olhando pra ele agora, cara E eu queria pedir um favorzão pra você aí Eu queria pedir pra vocês me seguirem lá Porque vai ajudar bastante E vai também apoiar a série Pois é, pois é Tendo dito isso, vamos voltar pra nossa aventura Porque eu quero me tornar o Heistra mais poderoso Vambora Kevin, é o seguinte Eu também já sei as coordenadas Se eu não me engano É menos 3.108 e 224 Por aí, alguma coisa assim Caramba, o lugar é longe mesmo É, é bem longe daqui Isso é bom porque Talvez eles não possam seguir a gente pra encontrar a Vila dos Ferreiros E olha, um dos meus experimentos que eu já queria falar Ó, tô bem, tá? Tô bem Quer dizer, bem mais ou menos Porque o negócio é meio falho, né? Tá, pelo menos vai servir durante um tempo Mas, escuta só Eu tenho um plano Eu acho que dá pra gente usar pra distrair e resgatar o Luiz No mais rápido possível Mas, que tipo de plano que você tem? Eu acho que um de nós vai precisar distrair Sim Quem estiver lá E o outro vai precisar libertar o Luiz o mais rápido possível Certo A gente pode fazer o seguinte Ah Bom, a gente não pode esquecer da informação que a Tamayo deu pra gente anteriormente, certo? Sim Se os Onis te pegarem, é o fim E claramente, no momento, nem eu nem você consegue lutar contra dois Onis ao mesmo tempo É, isso é verdade Então, se for preciso, eu vou na frente e você só vai o Luiz Eu distraio ele Eu vou fazer de tudo, entendeu? Prestar a paciência dele e eles virem atrás de mim Você tem certeza disso? Tipo, eu sou mais forte, eu acho que eu consigo tancar É, mas se não conseguir tancar, se tiver os três, e não só dois Se tiver os três, o que acontece, hein? Se tiver os três, eles podem me absorver Sim E isso aí seria complicado Ou tirar uma das minhas três vidas, né? Pois é Então é mais viável que eu vá do que você, senhor Gabriel Você tem certeza disso? Absoluta Você confia em mim? Confio Então, vai ser isso, então Sim Eu vou libertar o Luiz e você distraia Não morra Tá bom, eu vou tentar, eu vou tentar Ok, então vamos Vamos Então nós fomos até o local onde o Luiz estava preso E bom, tinha um Oni lá Bom, amigo, a gente já viu que é naquela casa que tá logo ali na frente Você tá pronto? Olha, eu falei aquilo que eu falei pra você Toma cuidado E você tem que distrair Então eu vou ficar pra trás e vou ficar observando Perfeito Toma muito cuidado, Kevin Ó, eu trouxe aqui alguns artifícios assim, entendeu? Mas isso é bem pouco Só pra chamar a atenção dele mesmo Porque eu tenho certeza que ele não vai querer vir assim tão de cara Não, se você explodir e você usar alguma coisa e você gritar Talvez ele te siga Mas eu vou ficar escondido Então assim que ele sair Sei lá, que ele estiver te seguindo Explode mais uma TNT pra eu saber que é o sinal Perfeito, perfeito Tá, eu vou lá Me desejo a sorte Boa sorte Tá, ótimo A casa é aqui na frente E vamos lá Tá, tá, tá Acho que isso aqui já vai chamar a atenção Que isso? Aê! Sai pra fora, Oni Aparece... Ah! Você é o corajoso, então Devolve-me no meu amigo O que você pensa que tá fazendo? Vai embora Você acha que eu cairia uma coisa dessa? Cadê ele? Luiz! Ó, se eu fosse você eu tomaria cuidado Quê? Ele tá me atacando O cara é brome mesmo Vem aqui pra fora, Oni Se você acha que consegue me atacar, então vem Tá, 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 tá Eu preciso dar um jeito de sobreviver aqui agora Eu vou usar tudo que eu tenho pra lutar contra ele Pera Vai, eu vou de erengô Que eu preciso levar ele pra longe Ai, droga Aqui, perfeito Trazendo ele pra cá, ó Se ele vier pra cima Vem logo! Não! Caramba, desse jeito ele vai acabar me derrotando Eu tenho que ter cuidado Peraí, sai! Perfeito Toma aqui, ó Tá, eu vou ter que usar a marca Vou ter que usar a marca Ah, ele tá tentando... Nunca! Vem pra cima, se você tiver coragem Toma! Tá, acho que com isso eu cortei a regeneração dele Perfeito Tá, eu tenho que ter cuidado Eu tenho que ter cuidado Ele tá com pouca vida Ele vai ter que... Tá Caramba E foi nesse momento que tudo deu errado Resumindo O meu jogo travou E me acabou crachando E quando eu voltei... Bom, vocês vão entender o que aconteceu agora Cadê o Luiz? Que isso? Como vocês chegaram aqui? Que? Calma aí Peraí Assim, meu jogo crachou E do nada quando eu volto tem dois meninos na minha frente? Que? É Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Que espada é essa? Bom, isso é uma coisa que você vai ter que... Pera, pera, pera Que? Ah, não! Agora são dois, cara Não é possível Meu jogo crachou Sai! Droga, droga Cuidado com a Rengoku Cuidado que ele é perigoso Isso mesmo, sou perigoso mesmo Ah, não! Droga, contra dois eu não consigo, cara Se fosse só... Ele vai morrer Tá, tá, tá Pera Não, não, não Tá, eu preciso resistir Tá, usa a marca, usa a marca, usa a marca, usa a marca Sai! Não, não Tá, eu preciso usar a Rengoku A Rengoku é a minha respiração mais forte Sai daqui vocês dois Não! Nossa, a respiração dele é muito forte Cadê a Rengoku? Meu Deus, não pode... Então tá certo Vou usar a marca também Agora o negócio ficou sério Então sai daqui, ó Toma, Rengoku Que isso? Eles estão usando a marca Não, não, não Calma, eu preciso... Não! Não! Droga, droga, droga Come alguma coisa Foi! Isso, isso, não Pera, tá, tá, tá O bom... Ah, não! Droga Tá, perdi a minha vida Mas pelo menos o Luiz foi salvo Droga, eu respondo aqui perto deles, cara Preciso correr antes que eles tiram mais uma Perfeito Tá, 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 tá Foi tudo como planejado Cara, eu simplesmente crachei E quando eu voltei Tinha dois unis na minha frente Que absurdo Eu tô voltando na vila E cara, como assim, véi? Realmente Meu jogo crachou E do nada Quando eu parei pra observar O Cole apareceu, mano Aí não tinha como Contra os dois Bom, o bom é que eu já vi Que eu conseguiria tancar Eu só perdi a minha vida E agora só... Pera, o Luiz tá ali Gente! Pera, pera, precisa chegar perto deles Sobre tudo o que aconteceu Bom dia Ele chegou, ele chegou Aqui Kevin, Kevin Kevin, ele tem que te ajudar Desculpa Gente, vocês não estão ligados No que aconteceu Foi um negócio meio absurdo O quê? Explica, explica Bom, na hora que eu saí de lá Pra você poder salvar o Luiz, Gabriel Eu meio que fui pra outro lugar Com o Cone Só que ele usou alguma coisa Que foi muito pesada E meu computador acabou não aguentando, né? E tudo mais Aí eu crashei E quando eu voltei do meu lado Tinha simplesmente Tanto o Cole Quanto o Cone E lutar contra os dois Não deu muito certo Eu te falei, Gabriel O Cole tava ali por perto da área Ele é... Então você perdeu uma das suas vidas Por negligência minha Essa nem é a parte mais difícil, senhor O quê? A Nichiren do Cole tá diferente Ele absorveu provavelmente o Kokushibo E acho que ele agora é a Lua Superior 1 Como é que a gente vai conseguir o sangue dele? Ah, isso aí não é tão difícil O problema é chegar perto dele Ah... Ô, Kevin Acho melhor a gente atualizar o Luiz Sobre a questão da... Da Tamaioi Sobre a cura Vocês conseguiam encontrar ela? Sim Sim Ah, ainda bem E ela tem alguma informação? É, muitas Olha só, mas o que importa agora é Kevin Todo o cuidado que você tá tomando agora É 100% preciso Você não pode morrer mais Entendeu? Eu sei, eu sei Agora eu só tenho duas vidas Você tem que ter muita cautela Por causa das duas vidas E a gente tem que te proteger A todo custo agora Kevin, você precisa ficar mais forte Uma coisa eu preciso falar Não foi tão difícil assim lutar contra o Kony, tá? É, porque a Lua Superior 4 ainda Ele me falou Não é essa a questão, Luiz Sendo Lua Superior já é o suficiente O problema é Se for dois a gente não consegue A gente não pode lutar contra um deles sozinho Pelo menos no momento Só se for muito forte Talvez você consiga Já eu e o Luiz Sim Impossível Olha, temos que ficar o tempo todo junto Não importa se eu consigo ou não Se eu conseguir lutar contra dois sozinho Se nós lutarmos juntos A vitória é nossa Mas agora com o Cole Sendo Lua Superior 1 É As coisas mudam Pois é Mudam em muito E principalmente, Gabriel Provavelmente o Johnny e o Quantum Vão pegar os outros cargos De Lua Superior 2 e 3 Ah, isso aí é evidente Mas tem a parte mais interessante Que eu acho que vocês deveriam saber Qual? Eu ouvi muito por cima Porque eu tava muito confuso a batalha Já que eu não conseguia ouvir muito bem a voz dele Tava cortando toda hora Mas Eu ouvi ele falando alguma coisa Sobre usar a marca do caçador Usar? Quem? A marca do caçador? Pois é Mas quem falou usar a marca do caçador? O Cole Ele consegue usar a marca do caçador também Peraí, peraí, peraí Você tá falando que um Oni Sim Um Oni consegue usar a marca do caçador Junto com o Kikijutsu E uma respiração É isso que você entendeu Você não entendeu nada errado Tá, então eu acho que atualmente Ele tá no mesmo nível que eu Então eu não vou tancar ele sozinho também não Acho que nenhum de nós tanca Gente É o seguinte Vamos primeiramente Sentar e conversar sobre a questão da Tamayo Com o Luiz Pra ele ficar informado E em seguida a gente Volta a discutir sobre ele Entendido? Certo Bom Luiz Seja bem-vindo ao meu novo laboratório Esse aqui é o local que eu acabei pegando Já que eles provavelmente saberiam Onde já era um antigo Por causa do Johnny Enfim Agora que eu já mostrei a base pro Luiz Gabriel Eu preciso te falar uma coisa Pode falar Aquela Nishirin que ele tava usando Não era normal É como se a espada dele também tivesse evoluída Depois dele ter começado a usar a marca do caçador Você fala que É como se a Nishirin dele agora tivesse Kikijutsu Sim A mesma coisa aconteceu com o Johnny, sabe? Ah Com as espadas dele que ele juntou com o próprio corpo Pois é E mais uma coisa Eu acho Que tem como ele evoluir Mais ainda Não é possível, Kevin Ah E sobre a Tamaio Ela só falou pra gente Que a gente deveria conseguir alguns ingredientes A maioria deles A gente já tem A gente já tem a maioria Porém O mais difícil tá aqui Vem cá Deixa eu te mostrar isso aqui Como você pode ver A gente já tem aqui O sangue do Lua Superior Número 6 O número 5 E o número 4 Porém 3, 2 e 1 A gente não tem Porque são o Johnny Connie e Cole E pra pegar isso A gente vai ter que fazer alguma coisa muito difícil Certo, Gabriel? A Aisha infelizmente Vai ter que dar algum jeito De conseguir o sangue deles 3 Não vai ser fácil E não vai ser simplesmente Só matando eles Isso não vai adiantar E mais uma coisa Além de eu já ter perdido uma vida A gente tem que proteger muito o Gabriel Porque se eles pegarem o Gabriel Eles vão conseguir andar no sol Porque ele é a peça-chave Então Ah, entendi Tomemos cuidado todos nós, ok? Ok, ok Principalmente você É, sim Bom, tendo dito isso, senhor É sua vez de passar as missões